Tudo o que eu quero é ver vocês virar uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo o que eu quero é ver... É ver vocês virar uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo o que eu quero é ver vocês virar uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo o que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante Então chega e bora pro vídeo! Salve galera, beleza, eu sou o Jato Zero, mais um vídeo pro canal, mano, se for novo aqui, já deixa o seu like, se inscreve, ativa a sua notificação e vira bem que você tá ajudando bastante o canal, é sério, vira bem brilho, na moral. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar lá, mano, os novos itens, mano, novos itens, mano, tá lançando vários itens, na moral. Já postei um bocado de vídeo de novos itens, mano, e eu espero que vocês gostem, mano, é toicode, tem coisa, e eu vou mostrar coisas legais aí, ver o vídeo todo aí. E é doido. Já entra no meu grupo do Discord aqui, mano, vai tá na descrição, entra lá, vai bater um papo lá com a galera, entra lá no grupo do Discord na descrição do itens e meu grupo do Roblox, então vou lá mostrar os itens, é muito item, mano, então vou lá. Lembrando, mano, que nesse item aqui tem vários itens de Toy Codes, que são aquele Toy Itens, aqueles itens, você tá ligado aí que sempre eu falo no vídeo, então tá lá. Beleza, o primeiro item aqui é Big Monacly Toy Itens, mano, como eu falei no começo aí, mano, é... é uma merda, mentira. É que esse aqui, mano, esses itens de Toy, mano, o Roblox tá adicionando, mas eu falo, mano, o Roblox tem que adicionar no catalog, e esse aqui é meio que aquelas negociantes, eu colocar umas coisinhas, muitos loucas, eu vou lá mostrar os outros itens. Esse item aqui, mano, ele é meio que uma atualização lá do outro item, que viu o outro vídeo aí, mano, tá ligado que eu mostrei essa mochila aqui, só que... não é... não, é só que ele mudou algumas texturas. Eu não vou mostrar, mano, porque, mano, sou muito item, mano, sou muito item mesmo, eu abro em 3 em 3 porque eu pensei na nada aí, senão eu pensei em explode, tá ligado? Beleza, aqui também temos aqui um copo aqui de... Ah, Potter, Play, ah, mano, é uma mochila aqui, ó, backpack, Toy Itens, mano, é louco, mochila, deixa eu botar em 2D aqui, quando eu acho um item legal, eu coloco em 2D porque eu quero ver ele todo. Tudo que eu quero é ver você virar uma mulher gigante, mulher gigante! Aqui, mano, ele é uma mochila tipo de um copo, mano, que legal, velho, que lento lá, próximo item. Beleza, o Red Shark aqui, cabeça de tubarão aqui, mano, ele tá meio que não pixelado, mano, mas tá todo quadradão, eu não entendi qual foi... Esse cara aqui se fazia, tem Blocks, Shark, Red, que é Blocks, esse Blocks aqui eu não sei o que significa, mas Red Shark é cabeça de tubarão. Bora ver aqui a tradução aqui, é, não mudou nada aqui, então, vamos pros... Aqui, mano, temos um Silver, Fio, gorro de item, mano, sou meio que aquela estuca lá, mano. Essas estuca meio que dá pra disfarçar, mano, tipo, fazer aqueles Dominus fake, tá ligado? Os caras pegam uns 3 item lá e tá meio que no Dominus fake, fodinho, fodinho, lá, 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 lá. O que eu vou falar de Dominus aqui é o Dominus Paleo, Paleo Toy, mano, que que é isso, velho? Negócio de Dominus, ok, isso aqui dá pra você disfarçar, mano, colocar aquela cabeça fake, colocar isso aqui, mano. Eu vou comprar aquele negócio de cabeça fake, o ruim é que é 300 Robux, mano, é muito negócio. Fazer um Dominus fake, aí, mano, mas que não vai dar pra colocar isso aqui, porque isso aqui é toy item, mano, ia ficar massa, velho. Você que sabe do Dominus fake, comenta aí, comenta Dominus fake, beleza? Temos aqui um corno de 8 bits, yeah! Temos aqui, mano, esse negócio aqui, mano, na hora, eu não sei que que negócio é isso aqui, é 8 bits. Ah, o Minotauro, Minotauro, deu pra entender um pouquinho, porque o inglês é Fluent, eu sou Americano, cidadão americano, tá ligado? Então, aqui, ó, aqui é um Minotauro aqui, Minotauro é aqueles bichos lá, meio que homem, touro, sei lá, quem já assistiu aqueles filmes muito loucos? Temos aqui um ombreiro aqui, mano, esse ombreiro aqui é bem legal, tem um verde, verde é o que? Verde é esmeralda, não, verde é... Pera, azul é diamante? É, esmeralda, é, esmeralda, tá certo, tô falando, mano. Eu sou, eu sou Fluent em inglês, eu sou... Onde é que é esse cara mesmo que eu procurando? Ah, esqueci, então, pra o próximo item. Temos aqui um capacete de pirata de 110 TH, certo, velho? Será que isso aqui deve ser de algum negócio, tipo sexta-feira 13? E quando é sexta-feira 13, mostra 13 TH, e aqui tá 110 TH, eu não entendi a referência. Pirata of the... Eu não entendi, se você sabe o que que é isso aqui, comentem, mano, porque eu não sei de nada. Feliz bando Marcelo agora, aquela música tá na minha mente, velho. Tudo que eu quero é ver você virar o amor gigante. Aquela música tá na minha mente, velho, caraca. Temos aqui um desert helmet, hate, googleys, googleys, aqui, ó. Aqui é um capacete do desert, como ele já fala ali, desert helmet. Aqui é do desert, o capacete que os caras usam lá, botam aqui logo, porque no deserto venta vai que pegaria no olho. E a estrada é muito longa, aí você vai lá e morre. Próximo item aqui, mano, aquele negócio de colocar nas costas. Essas espadas aqui, mano. Mano, na moral, esses espadas aqui, mano, você só pega, se for grátis, mano. O que que você for gastar robô, por dinheiro, mano, nem cupido. Aqui, mano, o negócio que eu coloquei na thumb, que eu achei bem engraçado, é que eles fizeram um item lá do Adobe, mano. Aquele puff, não sei se fala puff, furry, não, furry, deve ser algum com esse bichinho lá, né. E é toy itens, mano. Mano, por que eles não colocaram no catalog? Se colocassem no catalog, ia ser bem mais vendido, mano. Olha o cachorrinho lá, mano. Achei estranho, foi essas pernas dele, mano. Tem alguns itens com o Roblox aí, sinaizinho, mas ficou bonitinho ainda aqui, mano. E aqui, o A-Bec, mano. A-Bec, pau, mano. Mano, esse aqui eu não entendi, não sei se vai ser pra colocar nas costas. Pra quem sabe, esse é aquele negócio de pegar peso lá, o cara fica bombadão lá. Tipo aquele jogue lá, aquele simulete lá que você fica amarelo, tá ligado? E no lugar do... É, o corpo cresce, mas mesmo assim, mano. A cabeça não cresce, eu não entendo muito esse simulete. Beleza, temos aqui o Big Bolt Default High, que é um cabelo gigante. Porque tem que... Mano, esses itens Big é muito louco. Se você for usar esses itens Big na cabeça normal do Roblox, fica gigante. Agora, se você pegar uma Big Head, mano. A looks ficar top, zoa. Top demais, cabelo de mulher roxinho. Temos aqui um Bird Friend, que é um pássaro amigo aqui. Beard. É o Beardbox. Beardbox. Pássaro amigo aqui, verdinho, todo o quadradinho, Minecraft. Roblox tá copiando Minecraft, Minecraft tá copiando Roblox. Temos aqui um Candy Headphone, que é um fone de doce, mano. Tem um arco-íris ali, cheio de jujuba. Tem esse negócio aqui que eu esqueci o nome, é que ele é... Bem... Não. Sei lá, tem essa jujuba aqui, mano. Esquece o nome disso aqui. Se você tá noito aqui, também comenta aí. Tem esse colar aqui de apito aqui de joga. Mano, eu tinha um colar na minha outra conta, na minha conta, Shellzinho, 9Games. Que o Roblox baniu ela. Baniu não. Deletaram minha conta pro Roblox. Aí tem isso aqui, mano. Eu tinha um legalzinho, mano. Um próximo item. Beleza, uma cofa e cabra aqui, um chapéuzinho, mano. Tá vendo? O Roblox, mano, tá criando mais chapéu, mano. Aquele negócio que eu falei, o Roblox tá fazendo, mano. Mano, o Roblox tá criando chapéu, mano. Querer chapéu, chapéu é massa, mano. Mas, mano, eu tinha que botar mais detalhes, negócio todo preto. Aí coloca só um nome aqui na frente, aqui, mano. Tem que criar chapéu, só que criar alguns chapéus top. Temos aqui o Creeper Cup e 3. Esse item eu achei legal, mano. Os três itens que eu mais achei legal, até coloquei na thumb. Que é esse item, o cachorrinho e a banana Ghost, mano. O mais legal que eu coloquei na thumb, o Creeper Push. Ele é meio que um sorvetinho, mano. Só que do Halloween, tá ligado? Aqui, ó. Halloween aqui, ó. Caveira. É pra você que você vai comer alguma coisa e tem uma caveira dentro, velho. Creeper. Temos aqui o Goal Shops Helm. Que é um Helm de fantasma, que é um capacete de fantasma. Só que esse aqui, mano, é meio que aquele de motorista, tá ligado? Que é esse cara que usa moto, que... Acho que é aquele que faz tria, mano. É, acho que é isso mesmo aqui, ó. Temos aqui o Mike, motorista K, mano. Aqui, ó. O Roblox cria chapéu. E o que que ele faz? Ele bota só esse negócio aqui. Essa cor aqui, eu tô ligado, que é dos Estados Unidos. Nem vem. Ele tá fazendo desfassar, mas... Eu tô ligado. Porque nós é... Xerox Home. Aí, vamos colocar em 2D aqui, ó lá. Você vai ver, ó. Aqui atrás não tem nada. Eles fazem o detalhe só na frente. E atrás nunca muda nada. Temos aqui o Aguirre. Gil Face, mano. Essa face tá toda preta assim, mano. Porque o negócio lá é bugado. Eu vou lá em YouTube fazer assim pra... Dá pra ver, mano. É uma face de mulher. Você pode ver que não tem nariz. O negócio nariz aqui é meio que... Aquela sua maquiagem, tá ligado? Que passa pra deixar a pele mais bonita, tá ligado? Só queria que tinha um bruto rosa aqui, mano. Tem uma florzinha aqui. Eu sei... Sei lá. Se uma planta mordeu ela e cresceu a flor aqui do lado. Temos aqui o Golden Pajama Pirata e tem Toy Itens, mano. Aqui é uma touca, mano. Essa touca aqui é legal. Mano, legal mesmo. Mal que é Toy Itens, mano. Por isso que eu tô... Mano, o Roblox tá desanimando, velho. Antes, os itens que eu gravava assim, de novos itens, era tudo pro catálogo, pô. Agora não é tudo Toy Itens, Roblox. Que é, não tá... Os Robux não tá dando muito dinheiro pra eles. Que que eles faz, tá vendo? Toy Itens. Beleza, a banana gold que eu falei, mano. Lembra que tem ela amarela? Então, mano, eles fizeram a mesma coisa, só mudaram a textura. Esse é o famoso copy. Copy. Que eles copiam o item do outro. Aí só muda a textura. Aqui, outra textura. Já vai fazer item. Vem demais. Isso aqui é o legal. Temos aqui o Poison Monsters. Só um... Knit, 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 sei lá, uma coisa assim, Toy Itens. Aqui é meio aqueles helmet daqueles caras. Mano, esse aqui tá tão velho. E tá crescendo até cogumelo aqui nele, velho. Como assim, velho? Mas ele é um helmet. Mano, tô falando que tem muito item, mano. Você vai ver no vídeo até aqui, mano. Comenta aqui, ó. Poison. P-O-I-S-O-N. Então, comenta aí que eu vou dar coração. Aí, mano. Aquele item que eu falei, aquele dom lá, tá ligado? Fazer o domos fake. Se eu colocasse aqui, que eu ia ficar legal, mano. Mas só vai poder colocar isso aí, mano. Que pegar o Toy Itens, mano. E, se eu não me engano, tem o Dominos. Que tem esse negócio aqui, mano. Acho que por isso que eles colocaram aqui. O Black Dominos. Pô lindo. Pô lindo. Pô lindo. Temos aqui uma mochila de Kat. 8-bit. Rainbow, mano. Legal. Uma mochila de Kat. A maioria das mochilas que eu... Não. Não uso mochila. Eu prefiro, mano. Comprar uma asa, tá ligado? Uma asa. Não aquela de milho dobu. Que é aquela que você tem que usar uma asa, mano. Que não fique pro lado. Tem que ficar uma asa que fica meio pra trás. Eu não sei se vocês vão entender. Mas se entender, é nó. Temos aqui o Golden Giant Esqueleto, ok? Que é uma chave de esqueleto gigante, mano. Mano. Eu tô falando, mano. Eu sou fluente em inglês. Vocês não acreditam em mim, mano. Então, deixa o like aí. Chave grande. Temos aqui o Fire Link Store. Lembra meu outro vídeo? Eu mostrei um desse aí, mano. Que eu falei que tinha outros também. Então, estão criando mais. Aquela raposa aqui. Ficou com raiva e mordeu o próprio rabo. Mais um cachorrinho do Adult, mano. Tô falando. Os caras só mudam a textura. Só que eu não lembro, mano. Se tinha língua no outro, velho. Na moral. Eu acabei de mostrar o item. Não tem nem 10 minutos, mano. E eu não lembro se tinha essa língua. Ou se é só esse aqui que tem. Mas depois eu vou ver aí. Depois eu vou ver. Tem... Tem outro... Cow, Toro. Cow, Cow, Toro. Ah, é uma vaca, Toro. Cow, Cow é vaca, Toro. É, isso aqui é de 8 bits aqui, mano. Cor não. Só. Deixa eu ver aqui. Cabeça de Cautor de 8 bits. Mano, isso aqui deve ser algum nome. Desinventaram. Não é nome próprio. Quando não traduz assim, mano. Porque... É desinventado. Tem mais um hábito aqui. Spark. Isso aqui, mano. Isso aqui. Essa é a mesma textura daqueles itens, né, mano. Pra quem sabe... Que eu postei um vídeo lá, mano. Tá ligado aquelas moedinhas? Quando a gente tava no OBS. E aparecia aquelas moedinhas vermelhas do lado. Assim, mano. Então... Essa é a mesma textura. Tipo... Eu não lembro, mano. Mas eu postei, mano. Só não se vê aí, mano. Que é nóis. Último item aqui, mano. Último item aqui. É o Sunshoulder breaking de máscara. É uma máscara aqui, mano. Meio que aquele negócio lá, mano. Que os caras usaram lá em Cherno. Chernovo não, velho. Aquele negócio lá, mano. Que os caras faz pra... Não... Na lá. Na lá. É meio que... Pra ele não respirar. Aquele gajo tóxico, mano. Então, galera do vídeo ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor. Deixa um like. Se inscreve. Ativa as notificações. Entra no grupo do Discord. A galera tá jogando lá, mano. Entra aí. Eu vou deixar fixado nos comentários. E vai tá na descrição também. Então, é isso aí. Valeu. Falou. É nóis. Tamo junto. Tchau.